Sumiço! Tempero! 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 Tampape. Tempero! Oi! Depois de uma vida se abaixa um alô, Não sei o que aconteceu Aconsentaste o mamão Amor é tabaginho de piscas É o topo meu E ela é o meu peru E ele tem que me marcar Mas eu vou me dizer Que tem tudo pra ser Vitor que eu ir Assim não Eu não me soltar o coração Esse cachorro Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu tô O que é isso? 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 O que é isso?